Que que é isso, meu povo? Deu certo a estratégia do Fortuny Dragon, o saque acabou de cair e vou mostrar pra vocês aqui bem rápido, nesse vídeo bem simples, como a gente conseguiu ter resultado. Se liga só, meu Brasil, se prepara porque eu tô aqui ó, com uma web web, com uma assertividade incrível, tá? Tô com uma inteligência artificial que, cara, o resultado que ela tá dando aqui no Fortuny Dragon é brincadeira, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então se prepara, meus queridos, que hoje aqui nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês aqui nessa plataforma bugada, tá? E ela tem poucos jogadores e o povo, eu vou deixá-la aqui no primeiro comentário pra vocês porque ela realmente tá bugada, tá valendo muito a pena você aplicar esse método dentro dela pra ter resultado. Tá melhor que tigre, viu? Já fiz meu depósito mínimo de 30, então presta muita atenção que a gente tá cheio de conta pra quitar aqui hoje, muita coisa pra fazer. Então ó, bambora que hoje é dia da gente forrar. Vamos começar aqui ó, com 80 centavos de bet, turbo ativado, a gente vai fazer 4 giros. Vamos lá, façam junto comigo pra vocês entenderem, viu povo? Ai, só no Playstation, só no Playstation, só no Playstation. Vamos girar uma, beleza, ótimo, já começamos bem, já soltou o grande ganho, pra vocês verem que a gente não tá de brincadeira, meu povo. Que que é isso, meu Brasil? Hoje a gente vai pegar a família, vai levar pro shopping, cineminha, levar pra comer alguma coisa fora, então se prepara que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês hoje, viu? Beleza, 4 giros. O que que eu vou fazer agora? Pessoal, vou subir minha bet pra 2,40, sempre sobe a bet, tá? A partir do momento que você fizer o depósito mínimo, começar aqui no Fortune Dragon, nunca desça a sua bet, pessoal. Começou com a bet de 40, de 80, vai sempre pra cima, tá turma? Porque é assim que o algoritmo dela funciona. E cadastrante novo, cadastro novo, sempre tem prioridade, sempre é ajudado, né? Porque a plataforma te dá vantagem, solta uma carta a mais pra você, então isso é muito bacana. Ó, vou ativar o turbo, vou aqui, ó, rodar a bet pra ver se vai dar alguma coisa boa aqui pra gente. Vamos lá. Oi! Que que é isso, senhor? Olha o que soltou aqui! Com 2,40 de bet, 72 de grande ganho. Olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou desativar e vou subir a bet de novo. Não vou parar por aqui não, viu? 3,60 de bet, vamos aqui girar com o turbo desativado pra ver se vai dar alguma coisa boa aqui pra nós, tá? Vamos ver, 3,60 de bet, fechou. Turbo desativado, não soltou nada. Perfeito. Vamos lá, dragão, vamos soltar alguma coisa aqui, meu querido. Eu tô torcendo pra vir coisa boa, viu? Tô torcendo pra vir coisa boa. Vambora, 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 meu querido. Que que é isso? 3,60 de bet, tô girando, sem parar. Agora eu vou ativar, vou subir a bet pra 12 e rodada automática de 10. Cara, depende do resultado aqui, pessoal. É pra gente pegar e finalizar o vídeo com chave de ouro, tá? Vamos ver. Ó, não soltou nada, só tá puxando. Só tá roubando a minha bet, só, ó. Só tá roubando a minha banca. Mas vamos lá, vamos lá, não vou parar não. Vou colocar 20 de bet agora. Parece loucura, mas não é, pessoal. A gente vai conseguir fazer recuperação. Vai dar certo. Confia no que eu tô falando. Ó, ó o resultado vindo. Ó o resultado vindo, meu povo. É só soltar carta ou bater um grande ganho, mega ganho. Vamos ver. Ó, já quase 500 de banca. Meus queridos, olha o que eu tô apresentando pra vocês aqui hoje. Chega, chega. Hoje a gente vai descer pro shopping com a família, porque o Fortuny Dragon bugou. Olha isso, galera. Pela madrugada. Pode esquecer. A gente merece. Vamos fazer esse saque. A gente, cara, começou com 30 de banca. Foi alavancando. E, ó, eu posso falar pra vocês, ó. Boleto rasgado. Já tá pago. E agora a gente vai fazer o saque, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.